Vem Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão Vem Magalenha Rojão Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão Vem Magalenha Rojão Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa budinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Lá na roça com uma filha Na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa budinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Lá na roça com uma filha Na barriga e outra filha pra criar Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão TTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão TTT coração Hoje é um dia de sol Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Lá na roça com uma filha Lá na roça com uma filha TTT coração TTT coração TTT coração TTT coração Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Paranáue, Paranáue, Paraná Paranáue, Paranáue, Paraná Paranáue, Paranáue, Paraná Paranáue, Paranáue, Paraná Oh, 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 oh Oh, 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 oh Paranáue, Paranáue, Paranáue Paranáue, Paraná Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Quero ver bater, quero ver cair Zum, 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 capoeira mata um 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 Onde tem marimosa, é zum, zum, zum Onde tem marimosa, é zum, zum, zum Quero ver bater, quero ver cair Zum, 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 capoeira mata um 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 Paraná 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 Música Paranáue, Paranáue, Paraná Paranáue, Paraná Paranáue, Paranáue, Paraná Paranáue, Paraná Paranáue